Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte mano, vamos gravar em sequência aqui com aquele vídeo de ontem que vocês olharam já né Eu tô saindo aqui do local, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá pegar a roupa mano, a roupa ali mudou, vocês viram que tá um cinza com colete, tá ligado? Então eu tenho que ir lá pegar e botar essa roupa também cara, eu tô com o dinheirinho ali na mão, eu vou lá trocar a roupa e vim aqui pra favela, porque os caras tão falando que estão invadindo muito aqui véi Então eu tenho que vir aqui e dar um suporte pros caras véi, foda que eu não consegui entrar num radinho dos caras, mas aí depois eu dou uma explicada pra eles ali por motivo E eu tenho que explicar também pra mim né, que é obrigado a tá no TS, lá no discórdia dos caras Tá, vamos descer aqui, eu não vou pegar a arma agora, porque se não, se pegar a polícia ali na frente ele me pega, tá ligado? Deixa eu botar a roupa e vim aqui pra cima, aí eu pego a arma, aí a gente vai dar uma patrulhada aqui na região, que já tem um tempo que a gente não faz isso né Vamos ver o que que vai acontecer mano Novamente explicando pra você, eu tô jogando com 4GB de RAM mano, eu não faço ideia como é que esse jogo tá rodando a 4GB de RAM véi Um slot meu queimou, um slot de memória, então eu só tô com 4GB de RAM Então se eu tiver travando, caiu FPS, nada, é por causa disso, mas a gente tem que ter vídeo no canal né mano Mas é semana, é semana que vem eu vou tá comprando um kitzinho novo De boa, não vai ser um kitzinho bom né, porque eu queria juntar mais, mas Mas vai ser um kitzinho pra gente tá gravando Aí depois na frente a gente vai atualizando aí os componentes aí, demorou? Então vambora aí Vambora que essa semana vai ter vídeo todos os dias véi Pelo menos de segunda a sexta aí, vamos garantir véi Tá dando pra gravar, vamos gravar essa porra Eita porra Explodiu alguma coisa aqui mano É, tem uma loja de roupa Aonde mano Acho que o 355 a gente consegue comprar de boa mano Eu não tô sentando um pé rapaziada Aqui ó Às vezes dá umas travadinhas ainda Mas, normal, não sei nem porque eu tô conseguindo jogar É de menos a travada Vambora aqui Que eu tenho que voltar lá pra favela Eu não posso participar de ação Tipo combinada Tipo combinada não Tipo assim Ou vai de um banco Alguma coisa assim Que Porque senão eu tenho que usar o Discord Tá ligado? Obrigatório mano Então Se eu entrar no Discord Eu não vou conseguir Ah, calma aí Calma aí Calma aí Que eu tenho uma ideia Tenho uma ideia Tenho uma ideia Só que vocês não vão conseguir ouvir Tá ligado? Eu posso entrar pelo celular no Discord E aí fica tudo de boa mano Eu entro e fico mutado Aí falo só no jogo Tá ligado? Depois eu vou dar um papo com Com o chefe lá Posso fazer isso Eu entro no Discord pelo celular Muto Tá ligado? E fico falando só no jogo E aí eu não tô Na vontade de boa Dentro da Da lei do servidor ainda Como eu tinha falado No vídeo anterior mano O servidor aqui Teve eleição também cara Teve eleição Igualzinho pra presidente Só que aqui é prefeito né E teve um prefeito E aí cara Foi eleito aí Um prefeito mano O cara Aí deixa eu trocar aqui O cara Acho que ganhou lá Com uns 30 ou 40% dos votos E tinha bastante candidato E ele foi eleito Agora eu não sei quem é Esse cara fala que é um tal de Heider Heider Nunca vi isso Um chinelo Vamos aqui trocar a roupa aqui É Camiseta Calça Cara eu vou trocar a roupa aqui Porque isso aqui é chato Ficar toda hora mostrando pra vocês Deixa eu trocar aqui Aí eu volto com vocês Demorou? É nóis Bom Botei ali a calça Eu botei já um coletinho Eu não tô achando Que ele é colete Cara Os caras tão usando lá Mas acho que essa roupa aqui Já Já fica de boa Mas eles tão usando Uma roupa com manga Comprida Que eu tô ligado hein Acho que é manga comprida Deixa eu ver aqui Essa jaqueta aí Será que é a camisa? Opa Calmei Acho que eu tô jogando Um colete 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 Cadê o colete Será que é só esses colete Que tem mano? Não tem mais Tem mais Aí aí Ficou de boa hein Deixa eu tirar aquele relógio Ali que não tá Não tá combinando não Tá varando a roupa ali Vai Tirar o relógio Calmei De boa Não tem nada falhando Tá muito tranquilo Agora é só trocar o sapato Só trocar isso aqui logo De boa Agora vamos trocar o sapato Se a polícia me pegar aqui Desse jeito aqui Eu já tomo aquela multa Ou vou ser preso Cá do colete Né mano Vamos trocar o sapato aqui Vou ter um sapato Responsa né Cadê mano? O sapato top Aí tiozão Aí de boa mano O sapatinho Piscinha você também Foda-se Vai assim mano Aí tamo tranquilo hein Agora sim tio Vai falar que não tá Então volta lá pra milícia Aí lá mano A gente pode ficar aqui Com essa roupinha não Tá ligado? Destranquei Tranquei Passar aqui por cima mesmo A gente vai entrar Na milícia A gente dá uma varredura Lá no local Tá ligado? Vou pegar a arma Vou dar uma volta Lá por cima Vou dar uma zoiada Procurar alguém Passar aqui por cima também Quem lembra desse lugar aqui Vou pegar um carrinho aqui Pode achar que a gente Vai fazer isso aí ainda Vocês estão ligados Que lá tem Tem como roubar Não é polícia não né mano Não é polícia não Não é polícia não Por favor Não é polícia não Vamos parar um sinal aqui Ah meu Deus Eu tô fudido 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 Meu Deus do céu O que que eles estão fazendo? Vai Desce do carro Vai Tranquilo 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 Desce do carro Com a mão na cabeça Já tô com a mão na cabeça Tô com a mão na cabeça E esse colete aí Não Não é colete não senhor Isso aqui é uma Isso aqui é um negócio Feito de pano Que eu vou numa festa ali Tá ligado Mas não é colete não É só uma roupa Parecendo um colete Vai Encostar lá Encostar onde mano Encostar no murinho ali cara Vai 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 Tranquilo mano No muro lá Ah tem vários muros Vocês tem que apontar pra onde Puta que pariu mano Caralho mano Só acontece comigo Essas merda cara Cortei Cortei sua comunicação Entendeu? Não tem como nem eu falar senhor Não tem como eu falar senhor Eu tô com a mão pra cima Não tem como eu falar Tá bom então Não faz graça então não Tranquilo Na moralzinha aí Então beleza então Só vou te abordar Te revistar E te libero Tranquilo senhor Tranquilo Não tem nada não Só um cara da paz Puta que pariu Cara da merda mano Só tava de boa Botando uma roupa Cara Cara os caras não param De ficar falando Aquele chat Demônio Em qual bolso que tá Sua CNH E o documento do veículo É no bolso da esquerda senhor Tô pegando aqui então O documento Tranquilo senhor E seu RG Onde que tá seu RG Também no bolso da esquerda Vou pegar seu RG aqui Entendeu? Tranquilo senhor Ele tá checando Não vai achar nada mesmo Eles vão mandar eu tirar Esse colete Ah mano Meu Deus do céu Estava indo voltar lá Pra favela mano Olha a mulher passando aí Tranquilo senhor Putz agora ferrou Eu não verifiquei Se meu carro tem alguma coisa mano Meu Deus do céu Tomara que não tenha nada Por favor Não tenha nada Não tenha nada Não tenha nada Não tenha nada Tá tranquilo senhor Não tem nada não Sou um cara da paz Tô livre senhor Não Pera aí Putz que pariu Então cara Deixa eu te falar Sim senhor Você sabe que esse É o que senhor Não deu pra ouvir Esse traje balístico Que é Ilegal né cara Então senhor É que tá vendendo Lá na loja né senhor Pra mim isso aqui Era só uma roupinha Desculpa Então Mas Então da próxima vez Você vai ler as regras Aí Que regras senhor Tranquilo senhor Putz que pariu Tem que enrolar né Eu tô ligado que é proibido Eu já sei há muito tempo Tô tentando enrolar os caras aqui Tranquilo senhor Tranquilo senhor Tá tranquilo É porque eu não sabia mesmo Que era proibido Essa roupa aqui Que parece um colete Não Tranquilo Tranquilo Mas eu tenho que Infelizmente Eu tenho que fazer Não Sim sim Eu tenho que Fazer o serviço do senhor Meu Vê se quer te multa Às vezes você fala E não sai Mas tá de boa O valor da multa É 600 reais Beleza Tranquilo senhor Já tá pago aí Eu vou Eu vou tá tirando lá Esse colete Lá em casa Lá Se o fume seu aí É 100% O permitido é 80% Entendeu Não dá pra gente ver Quem tá lá dentro do veículo Então você faz o favor De tirar esse Esse seu filme Ah tranquilo senhor Essa regra aí É nova né senhor Eu não tava Sabendo disso Desculpa Essa regra não é nova É pra mim é mano É porque eu tava de viagem Senhor Eu tava de viagem Quando eu voltei Não não Eu tava de viagem Senhor Eu não sabia não Tranquilo Tranquilo Então você faz o favor Pra mim Tira esse Esse sufumei Coloca o permitido Que é 1080% Entendeu Aham Tranquilo Nossa eu vou matar Esses policial Tranquilo senhor Eu vou fazer Essas modificações Vai lá agora Porque se eu topar Com você de novo Você vai tomar a multa Eu vou prender Esse cara seu Tranquilo senhor Sou filha de uma puta Tá fudido Tá falando pra caralho Vai falar que eu tenho Que trocar a buzina Também no carro Quer ver Isso aí em direção Lá Caralho Nossa Falando Sempre acontece Alguma merda Sempre acontece Merda Cara Vocês não estão ligados Se eu tô Tem que ter merda Agora a gente tem que ir lá Na favela Não pode dar mole Pra esses caras não Pra falar Qualquer coisa Se eles me parar de novo Eu falo que eu tenho que ir lá Buscar o dinheiro Tá ligado Pra fazer as trocas Ah caralho Cada coisa Vai vai Sinal Abre logo Porra Falta que eu não posso Furar o sinal Porque se não Vai que Os caras me param A toa Tá ligado Tem ninguém de moto Aqui Tem ninguém ali Tem um carro ali Eu tenho que ver Por onde que esses caras foram Se subiu a milícia Eles vão tomar barra Deixa eu virar aqui Entrei Entrei Já era Tem que lavar pros moleque Que a polícia Tá dando a volta aí Tá vendo né Eu já não posso usar Aquela roupa aqui Lá aqui embaixo Tá ligado Mas eu vou salvar Mas eu vou salvar lá No meu armário Lá na minha Minha casa Aí vai ficar Salve pra mim Sempre que eu tiver aqui Eu posso usar Tá ligado Se a polícia subir A gente mete pau nela Deixa eu falar Com os moleque ali Que a polícia Tá dando a volta aqui Deixa eu ver Nossa Fala que eu bati na moto Do cara Não bati não WTF Deixa eu te dar um papo aí O pessoal da polícia Tá ali embaixo Fica esperto aí Que eles podem subir De moto Ah não Caraca Eles me pararam ali Falaram que eu tenho Que tirar essa porra Desse colete E tem que tirar Também o vidro ali O vidro tá 100% Tá ligado Só que eu tenho que deixar 80% Eu me prender Por causa do colete Falei que isso aqui É corta-vento Não Eu falei que isso aqui É uma roupa Parecida com o colete Aí eles liberaram Pra poder retirar O pau no cu deles Ah tá doido Mas fica esperto aí Fica esperto aí Tá ligado Oxe eu te pergunto Você tem uma água aí Não velho Minha casa ali Tá sem água Na geladeira Água Comida Tá ligado Minha água Minha casa Tá sem água também Ih não tem nada Putz mano Calma aí então Eu vou aqui Trocar essa roupa E vou ali embaixo Comprar mano Demorou Demorou Rapaziada Eu tenho que ir ali Eu tenho que salvar ali E tenho que ir lá Comprar comida Nossa agora que eu tô vendo ali Daqui a pouco eu morro Vamos embora aqui salvar aqui Vou botar o nome de Toma cuidado Toma cuidado aí Fim Milícia New Bom Botei de milícia New Cadê? Salvou? Ah tá aqui Milícia New Tá vamos botar essa roupa aqui Só pra gente ir ali embaixo Ali E Please Esbugar rosto Ai caralho Nossa minha roupa ficou molhada Deixa eu ir aqui embaixo Ver se o moleque tá aqui Cuidado aí Cuidado aí com a polícia aí Mano Ele tava ali embaixo Tô é louco Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ó Eita porra Nem é roubado Nem é roubado Não né Cuidado aí Cuidado aí Que não pode usar isso aí não Se a polícia tiver aí Aí toma cuidado aí Pra PM não te pegar hein Não Tá tranquilo Tranquilo Qualquer coisa Se a polícia me parar de novo Fala que eu tô Que eu vim buscar o dinheiro E tô indo lá trocar Tá ligado Mas eu só vou aqui na frente Aqui no meu posto Pegar comida e voltar Mano Porque eu tô com uma fome ali ó Daqui a pouco eu morro Não deu nem pra Pra dar uma volta ali em cima Na favela Tô vendo que nem vai dar tempo né Deixa eu ver A gente já tem Uns 16 minutos de vídeo Por aí Vamos ver Vamos ver Se der tempo a gente vai Se não Deixa pro próximo vídeo A gente dá uma patrulhada Vamos aqui pegar aqui Uma comida E rezar pra não vir polícia Tá ligado Tá ligado A gente tem que ficar esperto Com as outras favelas Cadê Cadê Deixa eu ver aqui Pegar um money aqui Não Ah não Tá retirar Vamos tirar um Siquinho então Que eu vou aproveitar Também Vou botar gasosa Quem que tá aí mano Ah os moleque Eita porra Olha o tiro 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 Eu tô desarmado Vai lá ajudar o moleque É na favela Olha os caras aí Os caras do lado da rua Cuidado Eu vou no cara de vejo Ele correndo ali mano Fica esperto Fica esperto Fica esperto Caralho Que pipoco Os caras tão lá na favela A polícia É o que É o invadirô lá Qual o papo do radinho Fudeu mano Invadirô lá a milícia A PM É Tô invadindo a PM A PM tá indo lá Caralho Só tem um lá mano Sim Fudeu Fudeu mano Eu tô desarmado Tô aqui embaixo Caralho Eu também tô desarmado Nossa Ferrou pra caralho Agora Peraí Peraí Vamos de embaixo Vamos de fora De ver o que tá acontecendo Vou deixar o carro parado aqui Tá ligado Deixa ele parado aqui Calma aí Tranquei o carro Vou dar uma olhada ali Na entrada da favela Caralho Mano Fui pouco Comeu ele pra cima Tô achando que o moleque O moleque não aguentou A polícia toda não Fica esperto Aqui Ixi O que que deu O que que deu A polícia A polícia A polícia Vou ficar em pé aqui Não tem nada de errado Tá ligado Tá de boa Aquele carro ali não tá de boa não A polícia Vai atrás não Vai atrás não A polícia entrou lá na favela Lá por trás Cês viram Caralho mano O bagulho tá louco Quente E eu tô aqui embaixo Eu não posso subir agora Né mano A polícia tá ali Eu tô com o carro aqui Eu tenho que esperar um tempo Porque se a polícia me pegar de novo Com esse carro Eu tô fodido Vou dar um tempo aqui Esperar Estão lá atrás ainda Então é o seguinte rapaziada Acho que eu vou terminar Covid por aqui Não sei se vai acontecer Alguma coisa Deixa eu ver se vai acontecer Alguma coisa Entrou um carro ali Subiu A polícia tá lá por trás ainda Eu não vou me arriscar Subir ali mano Eu não vou me arriscar Porque eu não sei O que tá acontecendo lá em cima Tá ligado Eu tô sem rádio Eu não sei comunicação Então eu não consigo Falar com os caras Ó o pipoco Tá ligado Eu não sei mano Eu vou ter que entrar Pelo celular aqui no discord E ficar ouvindo os caras Tá ligado E falar coisa pela coisa Pelo menos pra mim Saber a situação lá em cima Demorou Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like Compartilha Valeu Falou E fui mano Vamos aproveitar Que tá no pra gravar Com 4GB de RAM Valeu Falou Fui I wonder what went wrong